O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O projeto de lei que regula o mercado de carbono deve impactar o agronegócio no país. A nossa comentarista, Kellen Severo, falou sobre o tema com o coordenador de bioeconomia da FGV, Daniel Vargas. Acompanhe. Quais são os pontos positivos e negativos desse projeto de lei da senadora que conta com o apoio do governo? Eu acho que o principal ponto positivo é dar um passo em uma discussão que já vem há alguns anos avançando em vários países e também no Brasil, mas que nunca chegou nesse momento crítico de colocar o tema para uma decisão nacional. Eu acredito que o Brasil deve, sim, regulamentar um mercado de carbono. E tem uma razão para isso, Kellen. Nós somos um dos países mais preservados do mundo entre os grandes países tropicais. 60% do nosso maciço de terra ainda é coberto por florestas. Boa parte nas atividades privadas e, sem falar nas técnicas e tecnologias de produção sustentáveis que nós temos. Todo esse ativo verde precisa e deve se tornar um ativo econômico. E o mercado de carbono pode ser um instrumento a esse serviço. Quais são os pontos negativos? Na maneira como esse PL está hoje estruturado, e nós esperamos que ele seja revisto, ele cria, na verdade, mais obrigações e ameaças do que, de fato, oportunidades de mercado. Cria um ambiente em que qualquer instalação, como você mencionou, acima de um teto fixo criado pela lei, pode, a qualquer momento, virar alvo de uma espécie de dívida ambiental. Então, em vez de focar em criar mercados novos, o risco que se corre é de nós instalarmos uma espécie de polícia que vai executar uma dívida ambiental do país. Como é que o agronegócio está retratado nesse projeto de lei? Em vez de olhar para as oportunidades, para tudo o que a produção sustentável no Brasil tem de bem, incluindo os estoques de reservas florestais dentro e fora da fazenda, as tecnologias novas inventadas pela ciência brasileira, e a partir desse elenco, digamos assim, de estoques verdes, criar um preço e um valor, o PL tende a caminhar na direção contrária. E olhar para a realidade e distribuir uma espécie de nota promissória. E a partir de agora, você terá que cumprir com essas obrigações, sob o risco de pagar uma multa ou, eventualmente, sofrer sanções fixadas por uma comissão com poderes abrangentes estabelecida no governo federal. O que precisaria estar nesse PL? Qual é a batalha mais importante para evitar que ele seja um instrumento de punição e não de recompensa pelo ativo ambiental? A primeira delas é estabelecer exatamente na lei quais serão as instalações reguladas. O que eu quero dizer com isso? É parte da responsabilidade do legislativo identificar que tipo de atividades ou de produções serão, de fato, impactadas por esse PL. No caso da produção de alimentos, não me parece que é o melhor caminho ir por essa via. E, ao contrário, fazer o que também a Europa e os Estados Unidos têm feito. Que é criado regulações que abrem portas para que o agro gere o crédito de carbono. A segunda medida fundamental, Kelly, é delimitar os poderes dessa comissão no Executivo com responsabilidade de normatizar e executar a norma. Nós sabemos que o mercado de carbono é uma espécie de intervenção do Estado na economia. E é para garantir a tranquilidade, a segurança jurídica e a própria credibilidade lá na legislação ambiental, que esses poderes precisam ser bem delimitados. Do mesmo modo que ninguém imaginaria uma lei que desse ao Executivo poderes amplos para estabelecer um imposto para que ele bem entender, pelo tempo que entender, do jeito que entender, assim também não parece ser o melhor caminho uma comissão com poderes amplos para escolher numa realidade tropical quem agora vai pagar a dívida do clima que o Brasil criou para si. Então, o senhor acredita que o mercado de carbono deva ser regulado? O agro deve fazer parte do mercado de carbono, mas como um vendedor dos créditos de carbono pelo ativo ambiental que já possui, não ficando ele vulnerável a estas regras que estão se pretendendo criar no PL? Uma maneira de você reconhecer os méritos verdes que diferenciam a nossa produção para que a gente caminhe nessa direção e concretize esse mérito ambiental em uma realidade econômica, eu acho que tem um espaço para o agro no mercado de carbono, mas como gerador de crédito e não jamais como um setor que vai ser tributado ainda mais por critérios abrangentes, pouco claros, como está hoje na versão atual. A íntegra da entrevista você assiste no Panflix agora a 6h.